Ela se chama contra todos, obrigado Angar Cuidado que tá frio lá fora Vai pegar pneumonia, já que aqui ninguém vai pegar gripe suína, não é verdade? Contra todos! Contra todos! Contra todos! Contra todos! Se não quiser estar, e que você pode o que quiser A vida é tua, e eu sempre te aceita como Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Sempre sempre, somos as contadoras Eu e você Outra Contadoras Somos nós Somos nós Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei Eu sei como é todo mundo, mas o que eu sei